Vai tomar no cu, viado Vou pegar um cano e enfiar no cu dele Dez mais cano só pra enfiar no cu dele Coisa feia é o seu filho aí que nasceu Eita puta Porra, vai tomar no cu, que merda Tava ganho, seu irmão começou a foder tudo Tudo começou com aquele ask errado Que fez os caras ter o gol de empate Ah, tava perfeito pra player Era só empurrar pro gol É, e aí os caras empataram E aí começou Pausa, porra, duro Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau